Aqui nesse vídeo eu vou estar cobrindo aqui como que ficou a elegibilidade de quem participou do airdrop há um ano atrás que a gente trouxe o vídeo aqui, quem ficou elegível. Então pra você que assistiu o vídeo e participou, você pode estar conferindo porque talvez você possa ter ganhado esses tokens, tá bom pessoal? Então fique comigo até o final desse vídeo pra você entender, pra você saber quantos tokens eu ganhei também. Eu poderia ter ganhado um pouco mais, mas como eu não interagi mais do que devia, certo? Mas tá de bom tamanho. De graça até, injeção na testa. Então pessoal, antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal, já vai deixando aquele like. Certifique-se de que você está realmente inscrito aqui, porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo aqui, cuidando de outras coisas. Mas eu vou estar colocando muito mais airdrops aqui como esses, certo? Airdrops tops pra gente estar ganhando aqui esses tokens, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho. Clique the bell to get notification. Então pessoal, esse snapshot aqui desse airdrop, certo? Ele ocorreu em agosto de 2023. Então quem fez as interações depois dessa data, não conseguiu ficar elegível para esse airdrop, tá bom? Então por isso é bom a gente sempre fazer o airdrop quando está no início, certo? E sempre acompanhar também as redes sociais, porque airdrop tende a demorar também bastante. O critério desse airdrop aqui, pessoal, da Zeta Chain, foi o Zeta Point. Você teria que interagir fazendo swap, certo? Pra ganhar pontos. E você poderia também indicar também o seu link de recomendação, que você viesse somando mais pontos também nessa rede. É assim também que muitos protocolos fazem o seu lançamento aéreo. Aqui, pessoal, a gente vê que os usuários com mais de 50 mil pontos Zeta acumulativos, todos esses ficaram elegíveis. Vou estar mostrando aqui os meus pontos aqui também. Eles destinaram 31 milhões e 500 mil de tokens Zeta para esse airdrop, né? Então foi bastante também. E o número de usuários que conseguiram ficar elegível a esse protocolo aqui foram 800 mil usuários. 800 mil carteiras ficaram elegíveis para estar ganhando esse token, tá bom? Então, logo aqui, a gente vê o blog, certo? Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição para você acompanhar. Aqui você tira todas as suas dúvidas de como que vai acontecer. Aqui é onde você vê a elegibilidade aqui do Zeta Hub. Eu não vou estar lendo isso aqui tudo para não ficar muito maçante aqui para vocês. E uma outra coisa também que eles colocaram aqui, né? Protegendo o lançamento aéreo, meta-change, ataque, cível e bot. Usando inteligência artificial, não supervisionada e aprendizado de máquina. Eles colocam isso para saber se realmente foram pessoas reais, certo? Que fizeram todo esse movimento todo. Assim ele vai eliminando aquilo que é bot, né? Então aqui você pode ler também. Vou deixar aí na descrição. Saiu aqui também airdrop. Quando você for fazer airdrop, é muito importante também que vocês acompanhem as redes sociais, né? Como Discord, Twitter, Telegram. Para você ficar por dentro. Porque eu não consigo dar conta de tudo. Por isso que eu queria criar uma comunidade onde todo mundo fosse apenas para um rumo só, entendeu? Que é farmar airdrop, certo? E como eu fiquei muito tempo lá da nossa comunidade também, as pessoas vão postando lá coisa que não tem nada a ver. Mas eu vou tentar regrar aquele grupo lá para a gente ir com foco, né? Enquanto um não está vendo, o outro está e o outro vai colocando lá, né? Só protocolos bons assim como esse. Então aqui no Twitter, pessoal, saiu mais essa notícia aqui também. A elegibilidade para reivindicação do lançamento aéreo está disponível no Zeta Hub, né? E qualquer pessoa agora pode entrar na fase 1. Eu já fiz isso aqui. Isso aqui é um formulário. Para se preparar para o lançamento Zeta Chain. Então por isso que é importante você sempre acompanhar a comunidade, né? Porque tem airdrop que você faz, se você não preencher formulários, né? Tem esses critérios, você pode ficar de fora por isso. Então é muito bom você se atualizar. Por isso que eu quero criar essa comunidade com esse foco, né? Um foco mais profissional, né? Para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado. E aqui, pessoal, no Zeta Hub é onde você vê a sua elegibilidade. Então para você que assistiu, acompanhou esse vídeo há um ano atrás, verifique se você está elegível ou não, tá bom? Deixa eu carregar aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou conectar minha carteira para vocês verem. Então abrindo essa página aqui, você pode traduzir também para ver o que está escrito aqui. E aqui você conecta a carteira. Eu vou conectar aqui. Certo? Vou conectar aqui. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui nessa página aqui, eu consegui aqui ganhar 312 tokens. Que para mim já está muito bom e eu vou te falar por quê. Então é aqui que você vê quantas moedas aí vocês ganharam, beleza? Eu vou dar uma traduzida aqui, ó. Então aqui, parabéns, obrigado pela sua contribuição para a Zeta Chain. Como recompensa, você pode reivindicar 312 Zeta no lançamento, na MyNet deles aqui. A Zeta Chain também visa quebrar barreiras dentro e ao redor da economia digital. E a missão do Zeta Chain é servir como uma plataforma para acesso global, simplicidade e utilidade em qualquer blockchain. blockchain e também é o único blockchain que você realmente precisa. É uma plataforma de blockchain e desenvolvedor de camada 1 que conecta qualquer layer. A layer 1 e a layer 2, Ethereum, Bitcoin e além de acesso de toda a criptografia em um só lugar. Pessoal, esse protocolo aqui é grande, pessoal. Eu acredito que esse protocolo aqui no lançamento vai arrecadar muito, vai ter muita receita, porque é um protocolo de interoperabilidade único. É a mesma coisa que se você tiver um token. Vamos dizer que você tem um token na rede RC20, certo? E esse token pode naturalmente aparecer em outra rede, sem estar envelopado, sem estar incubado de nada. E por isso eu acredito que esse protocolo aqui é único. Ex-desenvolvedores da Coinbase e também da BAT, certo? O Omnichain. E é um protocolo grandioso e é para você ficar de olho também nesse protocolo, porque vão surgir novos airdrops aqui e a gente precisa ficar antenado para que a gente venha estar ganhando mais moedas desse ecossistema também. Inclusive, eu fiz um airdrop no vídeo anterior, em parceria da Ex-Defy com a Zetatim. Você pode participar. Então, se você está vendo esse vídeo agora, corre lá para você fazer esse airdrop. Então, aqui, pessoal, você vê os pontos aqui, seus destaques de uso instantâneo, snapshot. Você ganhou 16.000 ZP fazendo transações no Zetalabs. Você ganhou 340.000 ZP convidando usuários e 374.000 ZP por suas atividades. Você também ganhou 5.000 ZP por suas contribuições e você ingressou no Zetalabs em 28 de outubro de 2022. É para você ter noção do tempo. E aqui vem todas as informações que você precisa para acompanhar esse evento, o lançamento da MyNet. Então, você vai vir aqui em continuar. Você vai vir aqui, como a gente é o usuário. Claro que você vai traduzir, né, pessoal? Você traduz aqui, vai ler isso aqui tudo. Você vai vir aqui como usuário aqui e vai seguindo passo a passo. Vai preencher o formulário e depois é só aguardar. Então, pessoal. Então, pessoal, para eu falar para vocês, 312 tokens aqui está de bom tamanho. Porque se essa moeda fizer pelo menos 10x aí, olha o quanto não vai render. Certo? Tendo em vista que é um protocolo grande, né? Deixa eu olhar aqui na CoinMarketCap. Então, está aqui, pessoal. O Zetachem aqui já aparece aqui na CoinMarketCap. Então, aqui já tem algumas informações, tem artigos aqui também que você pode acompanhar. Então, o supply aqui, o máximo de supply desse protocolo aqui está de 2 bilhões. 2 bilhões. Então, cara, de graça, você recebeu esse token de graça. Então, se pelo menos fizer aí 10x, já temos aí 3.120 dólares. Certo? A gente não sabe o quanto vai lançar também. A gente tem que ver isso. Certo? E mais atualizações também desse protocolo aqui eu vou estar trazendo aqui porque me animou muito. Me animou a estar trazendo mais airdrops aqui também. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer participar, quer aprender a fazer airdrop, entre também na nossa comunidade. Vamos colocar ordem lá. Vamos colocar foco. Tá bom? Para a gente não perder oportunidades assim como essa. Uma outra coisa também, pessoal. Falei sobre a Undo também. É um protocolo também que eu estou acreditando muito. Partilhei lá na comunidade, lá no lançamento. Certo? Onde a gente teve a oportunidade de pegar esse token aqui por 10 centavos. Certo? Ele chegou a 30, a 31, 32. Beleza? Até que está demorando um pouquinho aqui para carregar. Mas eu vou estar falando sobre esse ativo aqui também. Onde vocês podem estudarem também sobre ele. Tá bom? Então, não é uma dica de recomendação de investimento, mas, certo? É um protocolo que pode valorizar muito aí nesse bull market. Certo? Por saber que é um protocolo que tem ligação ao Tesouro dos Estados Unidos. Tem a ver com o título. Tem a ver também, é ligado também, né? A Coinbase, a BlackRock. Certo? É um protocolo que me chamou muita atenção. Certo? Eu pude pegar ele barato também. Vou estar falando sobre ele também. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as informações aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar trazendo mais airdrops aqui. Fique de olho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu comentário aí embaixo se você conseguiu pegar esse airdrop. E vamos ficar atentos aí aos próximos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parando o vídeo por aqui. E até um próximo vídeo. Valeu!